Rotina sendo síndico de condomínio no Blocksburg parte 3. Na parte 2 eu disse para vocês que só faltava e equipe de empreiteiros chegarem para iniciar a construção do mercadinho. Diferente da equipe que trouxe os materiais para a construção do mercadinho, a equipe de empreiteiros chegaram muito rápido. E assim essa área vazia que ninguém utilizava virou esse lindo mercado. Espero que assim esse povo preguiçoso pare de reclamar das coisas nesse condomínio. O objetivo era justamente ser um mercado bem pequeno que venda apenas o essencial, caso falte algo no apartamento de algum morador. Mas o dia só está começando e eu temos que resolver um problema no apartamento de uma das moradoras do prédio. Aparentemente o encanamento que passa pela parede do apartamento dela furou e vamos ter que consertar antes que o prédio inteiro seja alagado. Misericórdia nem entrei no apartamento dela ainda e já consigo ouvir o som da água jorrando. Socorro! Aparentemente esse vazamento começou agora e precisamos arrumar isso hoje ainda ou o prédio inteiro vai ser alagado. Mas antes de resolver esse problema, vou entrar em contato com a minha equipe de segurança para que eles fechem totalmente esse andar para a segurança dos moradores. E aí o que vocês querem que aconteça no próximo episódio? E aí o que vocês querem que aconteça no próximo episódio?